A nossa próxima concorrente tem uma voz forte. Ela é pequenininha, mas a voz dela é muito forte. Vamos saber quem ela é? A Inalda adora macarrão. Nos tempos livres gosta de cantar e passear. No futuro ela pretende ser médica ou cantora. E o seu maior medo é perder os pais. Inalda adora macarrão Inalda adora macarrão. 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 Preparada? Sim. Olá. Olá, Inalda. Olá. A Inalda parecia que estava a estudar a música ao vivo para nos ensinar a nós que não sabemos. E por isso, e pela voz, essa voz enorme nesse corpito aí e essa potência interior que ela tem, eu dou 10. 10! Eu só quero chamar a grande professora Stella Mendonça para pegar esta menina e trabalhar com ela. Ela tem uma... Opa, desculpa. Falei demais. Mas ela tem um enorme potencial. Eu acho que está fora dos parâmetros normais daqui, não é? Nota 10. 10! Marcel? Nota 10 também. 10! Parabéns. Pode ir. Tá, estás muito bonita. Bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.